Oi pessoas, tudo bem? Voltei. Em primeiro lugar, eu queria explicar pra vocês que eu... Vocês podem ver que a minha voz tá meio pato Donald ainda, né? Eu fiquei um bom tempinho assim, sem postar nada pra vocês, porque eu peguei uma gripe simplesmente horrenda. Horrenda, horrenda, horrenda. Uma gripe medonha. Eu tinha força só pra ir trabalhar e voltar pra casa, né? Então, assim, não tinha a menor condição. E outra coisa, eu fiquei três dias sem voz. Graças a Deus foi no final de semana, porque como eu trabalho de telefonista, eu preciso demais da voz. É o meu veículo de trabalho, minha ferramenta de trabalho. E eu fiquei três dias sem voz. Comecei a perder assim numa sexta-feira, sábado e domingo eu tava completamente sem voz. Eu ainda estou recuperando, isso já faz uma semana. Então, eu queria me desculpar com vocês pela demora, né? Mas eu precisava me recuperar, porque não havia a menor condição de gravar nada pra vocês, de postar nada pra vocês. Vamos começar hoje, né? Hoje eu vou fazer alguns videozinhos pra vocês. Não vai ser tudo curtinho, nada de auto-make, teoricamente, né? Não vou demonstrar nada, né? Como vocês podem ver, eu tô aqui, ó. Eu trouxe a base só até aqui. Eu deixei as olheiras bem pronunciadas, porque eu quero depois, vou mostrar um produto novo, que eu descobri. Novo. É, vamos dizer que é novo, né? Vocês vão ver. Bom, esse primeiro videozinho, que vai ser mega rápido, é pra falar das tendências do make pro verão 2016, 2017, tá? Volta aos anos 80, né? Foi visto em muitas passarelas lá fora, e algumas aqui, um revival, revival, né? Dos anos 80, né? Anos 80, pra quem não nasceu lá, ou pra quem não viveu lá, foi um ano de muito rosa, muito azul. Vocês querem um exemplo acabado de anos 80? Make, cabelos e acessórios? Quem tem TV a cabo, sintonize no canal Viva, ou procurem no Google, fotos da Viva Porcina na novela Rock Santero. Aquilo ali é anos 80. Laços gigantes no cabelo, ombreiras enormes. Gente, a gente usava aquilo. Usava, claro. Guardadas as devidas proporções, mas nós usávamos aquilo. Muito batom vermelho, muito gloss, e nos olhos, foco no lápis, que como vocês podem ver. Até fica estranho, né? Diferente, assim. Eu não costumo usar lápis. Mas se usava demais, era o foco do make, era lápis e rímel. Não se usava delineador em cima e tal. Na verdade, o delineador em cima foi um revival dos anos 60 e 70, que voltou pra ficar, graças a Deus. E mesmo que saia, eu vou continuar usando, porque pra mim, beneficia demais. Me desculpem. Então, o que que acontece? O make anos 80 era o blush muito marcado, né? Até eu vou passar um pouco pra vocês. Deixa eu pegar uma cor bem forte aqui. Uma cor bem forte. Tudo voltado pro rosa e pro pink, tá, gente? Era o que ditava moda na época. Cores berrantes, cores fortes. Outro exemplo de make, exemplo acabadíssimo de make, anos 80, é a Madonna na época, né? Muitos acessórios de crucifixo. Vou passar bem forte assim, ó. É assim mesmo, gente. Não se assusta. O negócio era assim. Pele muito clara, tá? E blush muito marcado. Quase um efeito chinelado, né? Claro, eu tô usando isso aqui pra demonstrar pra vocês, porque ninguém, tecnicamente, vai usar assim no dia a dia, né? Até porque é um exagero. Fica muito forte. Eu não sei como vai aparecer pra vocês, mas pra mim tá uma... Tá uma bandeira do divino aqui na cara. Mas é pra ilustrar pra vocês que era mais ou menos assim. A maquiagem era muito forçada. Nada de efeitos naturais. Pele nua. Tu te maquiava pra mostrar que tava maquiada, tá? Era a ideia dos anos 80. Muito batom vermelho. Muito batom rosa pink. Rosa chiclete, então. Como esse aqui, ó. Nossa, era direto e reto. Cores contrastantes, assim. Usava roxo, com vermelho, com não sei o quê. É como eu disse, vocês querem ver a viva porcina. Uma dica do Revival anos 80 foi a volta das ditas argolas como acessório. Que eu nunca deixei de usar. Quem gosta sabe, né? Nunca deixou de usar. Só que agora as gigantescas voltaram. Porque se usava muitos acessórios grandes na época. Grandes e pesados, né? Muita gente hoje, daqueles tempos, tem a orelha rasgada por causa daquilo. O peso no material que se usava pra fazer acessórios não era como hoje, que são materiais leves, né? Se usava materiais pesados, metal, latão, pesava e chegava a rasgar a orelha. Então, gente. Este make basiquinho é só pra mostrar mais ou menos nos anos 80 o que se usava. Claro que o batom não tá muito adequado. Porque se usava muito batom vermelho. Mas este batom é um intermediário. Pra quem não é muito afim de usar vermelho, este aqui é da linha Maybelline, tá? O 304, né? Que ele não é batom mate, tá? Ele é um... Aqui não vai aparecer muito pra vocês, porque a luz tá bem complicada. Mas é um batom intermediário entre um rosado e um vermelho, ó. Até pra mim tá parecendo meio nude assim. Não sei como é que vai aparecer pra vocês. Mas ele é um intermediário, tá? Ele é mais rosado, mais... Do mais avermelhado do que tá aparecendo aqui pra vocês, tá? Ou pra mim, no caso, né? Depois não sei pra vocês como é que vai ficar. Mas ele é um tom mais... Não é tão vermelho e nem tão rosa. É uma coisa mais intermediária, mais suave. A sombra que eu usei é essa da Tracta, né? Que é um cor de burro quando foge. Pra tornar mais discreto o visual. A cor aqui atrás não aparece. Porque tem uma etiqueta rasgada em cima. Que ótimo, né? Com as coisas. Então tem que comprar no olho. E muito lápis. Qualquer lápis de olho e uma camada de máscara. Basicamente era isso. Basicamente foi isso que se viu nos desfiles. Aqui muito marcado, né? E o lápis. Pra quem, como eu, tem olhos pequenos ou não gosta do efeito que reduz o olho, né? Pra quem tem olhos enormes, perfeito. Isso aqui é show. É lápis embaixo, em cima, por dentro, por fora. E se ficar meio borrado, não se incomoda. Porque era assim mesmo que se usava. Os lápis, na época, não tinham a tecnologia que tem hoje. Então ficava meio borrado mesmo. E era uma coisa que se usava tranquilamente. Como eu acho que o meu olho é pequeno e não gosto. Gente, foco no delineador. Querem passar o lápis? Querem usar essa moda? Usem. Mas se acharem que o olho ficou pequeno, metam o delineador em cima. Não tem problema. Vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem. Que vai dar já uma diferença. Tá? Então, pra quem achar que não ficou bom ou... Ai, meu Deus, meu olho sumiu. Delineador em cima. Já dá uma bela melhorada. Tá? Vamos nesse aqui. Já dá uma bela melhorada. Ai, vocês façam o traço na... Na espessura que vocês quiserem, né? Eu tô usando essa canetinha da Maybelline. Maybelline, a Master Precise. Tá? A Master Precise tem duas. Tem essa fininha e tem uma com a ponta chanfrada. Eu tô usando essa, né? Então, olhem, já deu uma diferencinha. Tá? O olho já não ficou tão pequeno porque o lápis realmente deixa o olho menor. Gente, esta é a tendência. Vamos ver o que vai vir por aí, né? Basicamente, o lápis preto é o que tá gritando, né? E o blush marcado foi o que se viu mais nas passarelas. Mas conforme forem surgindo outras tendências, eu vou vir aqui falar pra vocês. Tá? Mas se vocês quiserem estar mais antenadas no hit do verão, que vai ser, é o lápis preto. Né? Provavelmente os lápis coloridos vão vir atrás porque se usava muito na época. Mas vamos ver o que vai acontecer. E aí eu vou mostrando pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Um grande beijo e até a próxima.